Bem-vindos a Camelot! Hoje peço desculpas para vocês, pois não vai ter vídeo de nada. Bravo Jogos apoia Camelot Gaming. Acesse www.bravojogos.com.br e encontre board games, card games e sleeves. Só vou dar alguns recados para não passar em branco, por quê? Porque acabou a energia aqui em casa, só foi voltar agora, então geralmente os vídeos de sexta-feira eu gravo na quarta ou na quinta, então ficou sem vídeo, me desculpem. Então eu vou trazer alguns recados para vocês. Primeiro recado, Contária, o jogo que eu já trouxe aqui, dois vídeos para vocês de gameplay e de regras, já saiu a pré-venda dele, ele está lindo, vou colocar a imagem aqui para vocês verem como ficou a impressão final dele. Ficou um maravilhoso jogo, muita gente pede um jogo brasileiro, em português, jogo nacional, por um preço bacana, Contária está com um ótimo preço, entra lá na Bravo Jogos, eles estão vendendo a pré-venda e o preço está muito bom, se pagar no boleto em 10% de desconto sai acho que por uns 72 reais apenas o jogo. Muito barato por um jogo assim muito, muito bom mesmo, vale a pena investir nele, tá? O que nós temos também, no Magic saiu Commander semana passada, né, Commander 2016, e pela primeira vez criaturas lendárias aí de quatro cores, e cada deck ele, a personalidade do deck é pela cor que falta. Então se ele tem quatro cores, um vai faltar o branco, vai faltar o preto e assim por diante. E é muito legal, muito interessante, esses decks aí, vale muito a pena, você vai pagar em torno de 120 a 140 reais, tá? Mais ou menos essa faixa de preço, em decks que se você fosse montar você gastaria uns 200 reais. Commander é muito bom pra você que quer começar a jogar, porque ele é muito mais justo, você vai ter 100 cartas, então se você só vai ter esse deck, pra quem tem só um deck, ele é muito bom, já que a rejogabilidade é muito alta, já que são 100 cartas, uma de cada, você pode jogar várias e várias vezes e nunca vai se repetir, não vai ficar tão monótono, do que você ter um deckzinho lá e vai ser a mesma coisa sempre, tá? Outra coisa, dia 25 de novembro no Magic também vai lançar o Planet Chase Anthology, se eu não me engano. Planet Chase é um modo de jogo do Magic, que também, ele serve pra incentivar as pessoas a jogarem ali com decks casuais, é muito legal, ele vem com cards grandes e cada turno o jogador rola um dado e vê se vai mudar o plano. Cada carta de plano acontece alguma coisa, pode beneficiar ou pode não te beneficiar. Ele é bem legal, é gostoso de jogar, eu já joguei Planet Chase, se você nunca jogou, procure, é bem divertido, principalmente pra mesão, no X1 não muda quase nada, não é tão interessante, mas no mesão é legal. Agora você fazer uma mesão de Planet Chase, cada um jogando com um deck de Commander, você vai jogar por umas 4 horas tranquilamente, porque o Planet Chase vai dar reviravoltas na mesa, muito legais. Então esses aqui são alguns recadinhos que eu trago para vocês, esse mês de novembro, já que hoje não teve vídeo, peço desculpas novamente, mas foi culpa da chuva. Então, até a próxima e aquele abraço.